Opa, e aí, fala galera, tudo bem? Aqui é o Diogo do canal ArquidPlays e bora pra mais uma vídeo precomentada, bora seguir aqui, aqui é o Sky com o mod Arsenal Overhaul 1.4.1, mais a tradução PTBR, tudo na, link na descrição, como consertar alguns bugs também, link na descrição, beleza? Então beleza, estamos aqui no mapa do hospital, estamos aqui bem, bem avançado no game, encontro o caminho para a central nuclear de Chernobyl, o caminho para a central, para a Chernobyl NPP, nessa parte aqui, ó, passa através das ruínas de um hospital, apresenta-se, Strelok faz isso através do Skullshire, ele está muito próximo da usina, encontre a entrada para as catacumbas, beleza então, velho hospital, já está o pessoal da Claire Sky aqui, a gente ajudou a combater uns caras aqui, sniper ali, o maluco numa .40 lá, dejeitamos esse lado aqui, vamos seguindo, ó, tem um monte de munição aqui, ah, diga-se de passagem também, fica a dica galera, pegar, no caso essa AK aqui, que eu estou no meu inventário, eu peguei esse Stalker aqui no chão, ó, você pega uma AK e pega bastante munição aqui, porque no primeiro momento que eu fui fazer essa parte do jogo, eu acabei ficando sem munição, então foi dosco para não dizer hilário. Então a gente vai indo por aqui, ó, e aqui embaixo tem essa mochila, ó, e nessa mochila vai estar essa AK aqui, vai estar aí, ó, 450 balas, ou seja, se não for pegar ali a AK que eu falei do cara morto, você pega essa outra arminha aqui, né, o jogo te dá duas chances, né, aqui eu como não manjava ali na hora, peguei, não percebi muita atenção, fui seguindo com a minha arma, o tempo deu merda lá no final. Porra, que foi isso? Putz, tinha umas Claymore ali, cara, nem vi. Não dá para seguir por baixo, né? Beleza. Ó, aqui tem um ex-esqueleto, que eu tive que deixar para trás. Ó, agora temos os soldados monolites aqui que eu matei. Ah! 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 Ok, tem que ir lá embaixo. Ah, só cair, só cair. Vá, nós vamos manter o inimigo. Achei, isso é 021. I see enemy squadron. Unidentified stalker. Requestam orders! O 2 1, take them all out! I don't need to say anything, right? Let's go! Base, this is O 2 1! I see an enemy! Arrgh! O 2 1, take them all out! Roger that, base! Commencing attack! You got to go! Base neutral, pack them up! Fala! 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 O que é que você faz isso? E aí Deixa eu salvar Vou acabar com a gente tomar aquelas balinha Malucinho Morre, derrubado. Um tiro. Uh, se fechou a bar. Uh, se fechou a bar. O que é isso aí? A cara não fica espalhoso Váquem-me granada! Não, 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 não. E aí Pode avançar não sei do lado caindo os caras da clear sky, do outro caindo os caras da mandadura que eu acho que a granada que eu joguei deu dano nele roger isso, estamos nao merc, vamos segurar os monolithias quando você ir para o catacolto oi fui embora vamos lá, espero que não dê problema mais pra frente né cara, nunca queria imaginar porque a jogar granada lá na fronteira da dano nos caras também garotas não, nunca queria imaginar que eu jogaria granada lá na frente da dano nos caras também vamos pro CNPP 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 E agora se iniciou os finais mais loucos de uma mica na série Stalker. É como se os pilotos possam ganhar super poderes, tá ligado? Aqui é um protótipo de arma eletromagnética. Se você desistir a proteção de Stalker e ajudar a ele, sem proteção, o Stalker volta mais longe. Está um pouquinho chuguda, né? O Stalker pegando fogo lá. Olha, não dá nem dano nele. Agora porque eu vim parar com essa arma aqui também, não faço nem ideia de voltar. É ele lá, né? Eu não entendi mais nada nesse final. Eu tô me suportando aqui. Tem outras partes que matam. Estou matando também de outras pessoas. Estou quase morrendo. E acabou os nightkits. Aí o que aconteceu outra vez que eu joguei, cara, simplesmente eu cheguei aqui e não tinha vida. Eu perdi tanta vida naquela outra parte do mapa lá. Cheguei aqui e não tinha vida. Estou muito doce. Estou muito doce na hora. E aí eu tinha que lutar para trás de novo. Estão escravos. Estão escravos. Estou muito doce. Estou muito doce. Está melhor. A gente conseguiu passar de lá pra cá, né? A gente está perdendo vida um pouco. A gente está perdendo vida! Tchau! Que maluco! Ele está perdendo vida, velho! A SEMUFURABÃO Ok, tem que lançar meio na manha, mas ainda tem um cara aqui, olha. Vamos ver como é que eu estou de bandagem, só 6 cara, só 6, vou salvar aqui. Ok, vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL Strelak está chegando a me, move something! Nossa, o que é isso? Eu preciso saber o que está acontecendo. Uma emissão menor. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Ok. Já era?